Daquele jeitão, oh, isso é bondido, gato preto Passando em pôr, pôr, pôr Eita, amoresta, malvadão, uma porra dessa Mato nem uma fuga Puxa do cavaco, o alagoando estorado Passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente, passou porra, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Eu disse, tu não tem vez cura, nem deve ser a cura, mas ninguém é tudo mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra com o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que tesão, vai com calma no coração Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra com o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que tesão, vai com calma no coração Pede de você, eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Aquele jeitão Vazando em pouco ou pouco Bora meu parceiro Lucas, Biel Banes O moral de Uba Itaba, tem que respeitar o papai Quando vi aquela porra passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha meta passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura, tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Eu disse, tu não tem frescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é problema Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só pra um papo do malvadão Ela joga beijo, faz o carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só pra um papo do malvadão Ela joga beijo, faz o carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Vai com calma no meu coração Quer qualidade? Tem que ser March Drive O melhor pendrive do Brasil Oh maçã de vó, vó Pro pô Eita amoressa Nobre treze de sete Sé��as sete sete E oito de um vinto e quatro E oito de vinto e quatro E oito deانa 트로 de jordão margolini e bruno pancada Balqueiro ei Sports Eita, amoresta, isso é bondido, gato, dedo, puxa do cavalo, balagô, estomado Ei, mulher de uma vez, em cima da cama, mentirosa safada, jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão, e na cintura o volume do peitão Com a tropa do toro que vai ficar tranquilão, é só fechar com o gato preto e vai ficar tranquilão Senta com a porra da buceta forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, que ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Pra que a porra da buceta forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, esqueça teu ex, supera teu ex, mas ele é borracha fraca e agora é minha vez Três mulheres de uma vez, em cima da cama, mentirosa safada, jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão, e na cintura o volume do peitão Com a tropa do toro que vai ficar tranquilão, é só fechar com o gato preto e vai ficar tranquilão Tá tranquilo? Senta com a porra da buceta forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Tá com a porra da buceta forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, esqueça teu ex, supera teu ex, mas ele é borracha fraca e agora é RDC de C10, o bruxo dos paredões, tamo junto e misturado Black C10, low de C10 Bora meu parceiro fugir do cavaco, o alagone estourado Tá com os pés de areia ali, pisando dentro do barro, véi Tá com os pés de ar, tem mosquita ali, mosquita ali, chupando os calos dos pés dele Balançou? E tá numa cadeira de balança, é? Isso é bondido, gato preto Sacudiu, balançou, grava estrondor, as bebês se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa essa novinha jogar, vem Sacudiu, balançou, grava estrondor, as bebês se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, vem, vem Hoje tu vai sentar com a Rapa, tu vai rebolar com a Rapa Naquele jeitão papai, isso é bondido, gato preto Tá ligado? Vazando em pó por fogo, fuge do calaco, o alagone estourado Pigs, indústria, isso é bondido, gato preto Sacudiu, balançou, grava estrondor, as bebês se amarra em um Peraí que eu tô com a boca cheia de custo E deixa ela montar de jogar, sacudiu, balançou, grava estrondor As bebês se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa essa novinha jogar, vem Hoje tu vai sentar com a Rapa, tu vai rebolar com a Rapa Em nome da Marcha Drive, o melhor pendrive do Brasil O Uber Drive dos artistas, daquele jeitão papai, isso é bondido, gato preto Alô, Tiaguin CD, Jeffim CD, tamo junto E JP e o DIN também Peraí hein Bugi, bata os pés pra tirar a poeira dentro de casa Bugi do cavaco, potença Só pelo solo já dá pra conhecer, solo autenticado do ponto do gato preto Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente você não fica legal E tu diz mais a pepeca, fica doida pra fuder Me olhando com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o torugo veio pra te enlouquecer Tu sabe que o gato preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catuco concentrado e me chama de mal Au, 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 ela tem intimidade com o pirudo marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 ela tem intimidade com o pirudo marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente, você não fica legal E tu é feliz, mas a pepeca fica doida pra fuder Me olhando com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o tourogo veio pra te enlouquecer Tu sabe que o gato preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catupo concentrado e me chamo animal Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Alô Rodolfo, grupo global, aposta esportiva, tamo junto e misturado WM Turismo, meu parceiro Welton Moura, tamo junto Agora meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios E Leandro R.V., Celda da Novinha, Rava Maria Mas a danada me ligou, falou que tava com saudade do meu beijo da potada e da minha satanageada A danada me ligou, falou que tava com saudade do meu beijo da potada Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Só pelo solo já dá pra conhecer Solo autenticado do bônus do gato preto Passando em pouco Eita moresta Alô, tetapa abeixó, o homem que faz o estilo dos vózinhos Jordão que mata, fez uma porra dela Mas a danada me ligou Falou que tava com saudade do meu beijo da potada e da minha satanageada A danada me ligou Falou que tava com saudade do meu beijo da potada Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Isso é porque, do que, do que, do que A cachaça vai comer, viu, papai Daquele jeitão Com o Passado em pouco, pouco Eita, amoresta O Jorge Daldinho só escuta funk E o Jorge Daldinho só escuta funk E o Jorge Daldinho só escuta funk O Alagoa do Estorado Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder cantar Queria ter o dom de poder cantar Rota pra tocar na fone não que isso é bom do gato negro, rapaz Aí sim, ainda bem que eu me livrei Deixa rir aí, menininha, doida Oxe, é um suinho, hein Tô pra dar história não, rapaz Esse, eu fui pra piscina, rapaz Quando eu pulei na piscina, oxe, acabou, foi Gata preta, idê genuíte Tem que respeitar, rapaz Mas, mano, é bom Eita, amoresta Pique em industria, rapaz Eu viajo no jeito dela Fora do normal Que novinha louca É fenomenal, eu disse Ela é tarada É um absurdo Vou foder tua xota me chamando pelo voo Então me dá tapão com força Com força, com tudo Fode a minha xota Me chamando pelo voo Então me dá tapão com força Com força, com tudo Fode a minha xota Me chamando pelo voo Tá, 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 pão com tudo Fode a minha xota Tá, 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 pão com tudo Pode a minha chata me chamando de louco Tá, 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 tá por contudo Pode a minha chata me chamando de louco Bora meu parceiro Tiaguinho C10 Jefim C10 é o melhor que tá tendo, papai Passando em pouco, pouco Eita, amoresta Pega tu com a boca cheia de cú Ringuinho Bora macha é drive, o melhor play drive do Brasil Eu viajo no jeito dela Fora do normal E novinha louca é fenomenal Eu disse ela é tarada, é um absurdo Vou foder tua Xota me chamando pelo V- Então me dá Tapão com força, com força, com tudo Fode a minha Xota me chamando pelo V- Então me dá Tapão com força, com força, com tudo Fode a minha Xota me chamando pelo V- Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Ta-pon com tudo Pode a minha xóta, tá me chamando vergonha Meu parceiro Fugido Cavaco, o Alagoano Estourado Agora meu parceiro Martin Cedês, LC Divulgações Meu parceiro W Alison João, e tamo junto misturado, viu? Paulo Rico Cedê Que piu, Gustavo Y긴, que quê de hiero? Isso é bondi do gato preto Isso é bondi do gato preto Hoje do cavaco, o alagoa está no ar Ei, tá molesto? Chama Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salveiro começou, então vem sentar Pode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na pirocaquela Pode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça Róita, bucetinha criminosa na pirocaquela Pode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça Barra meu parceiro Flaubert, Burgerlitz é o melhor que tá tendo em Campina Grande, papai, tem que respeitar, viu? Daquele jeito, meu parceiro Bruno, PM Lava Jato, tamo junto daquele jeito Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salzeiro começou, então vem sentar Pode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na pirocaquela Pode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Alô, fugir do cavaco, o alagoano estourado Barra sem drive, o melhor pendrive do Brasil Passando e foco Puxa do cavaco, o alagoano estourado Daquele jeito, papai, isso é bonde do gato pego Passando e foco E caboresta Vem assim, ó Eu disse o bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de tacar Vem, vem O bonde passou e a novinha observou O tempo vai fechar e o Peppa Vai assim, ó O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passando bonde Para as gostosas na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passando bonde Para as gostosas na garupa da CB Caindo pro funk É o DJ Peppa E o bonde do gato preto Estourou Passando e foco Eita, mora Pega, toca a boca cheia de curso aqui, vai Engoli Eu disse o bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de tacar E o bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de tacar O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passando bonde Para as gostosas na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passando bonde Para as gostosas na garupa da CB Caindo pro funk Alô Anderson Master Drive O melhor pendrive do Brasil O pendrive dos artistas Oh, passando em pouco Alô, sensação promove A melhor que tá tendo, papai Tem que respeitar É assim, ó É o escritor de Jordão Marcolina e Bruno Pancada Muginho do Cavaco Potença